Lição de Vida Um menino pobre recebeu do pai dinheiro para pagar a energia. No caminho o menino viu um sorteio de um carro, comprou o bilhete do sorteio e deixou de pagar a conta. Chegando em casa, o pai vendo que o garoto tinha gastado dinheiro, deu-lhe uma grande surra. No outro dia, quando abriram a porta, tinha um carro em frente à casa e todos começaram a chorar. Era o carro da energia para cortar a luz e o menino levou outra grande surra. Final.